Tira só uma semana de férias. Tinda, você precisa de férias mais do que qualquer um. Essas férias não são só pra alunos. Pernanonga, ligeirinho, frazinha, vovó, frangolino, casquinha... Foi todo mundo. Eu não tenho nenhum outro amigo. Hã? Gaguinho? Oi, Gaguinho. Tá, fazendo o quê? Procurando alguém pra tirar férias de primavera comigo. Ah, eu vou falar com você. Ah, sabe quem eu ainda não tentei? Aquele cara que trabalha no correio. Eu tenho que desligar. Não, eu não acho estranho chamar meu encanador pra tirar férias. Então eu não vou chamar você pra consertar meu banheiro de novo. E olha que eu enchi o ralo de coisas estranhas. Elton John, encanador. É, acabou. Não conheço mais ninguém. O que foi, Gaguinho? Liguei pra saber se você achou alguém pra tirar férias com você. Por quê? Você conhece alguém? É, é claro, eu. Ah, é, tá bom. A não ser que o cara do restaurante chinês liga de volta. Aí você dá fora. Lembrou de trazer roupa de banho? Sim. Porque a gente vai passar muito tempo na piscina. Trouxe protetor solar? Você parece que se queima fácil. É, amigão, isto vai ser demais. As férias de primavera vão ser épicas. Vamos com tudo, Gaguinho. Não vamos dar pra trás, não. Não vamos pra cama cedinho, nem vamos pular essa partida ou contar calorias. Vamos ficar assim como o porco na lama. Sem ofensas. O que foi? Acho que eu deixei o ferro ligado. Lá em casa. Eu acho que deixei ligado. E pode provocar um incêndio. Ah, Gaguinho, qual é? Você não deixou o ferro ligado. Isso é o estresse falando. É exatamente por isso que nós vamos pro México. Pra esquecer tudo. Senhoras e senhores, podemos sofrer um pouco de turbulência à frente. Então eu liguei os avisos de apertar os cintos. Não vai apertar o cinto de segurança? É só de férias, cara. Não preciso seguir regras. Tchau. Ah, México. A pérola do Oriente. Ah, acabei de pensar numa coisa. E eu acho que deixei o fogão ligado. Mas que história é essa? Ônibus. É que hoje de manhã, antes de sair, eu fiz biscoitos. E eu acho que esqueci o fogão ligado. Pode provocar um incêndio. Em primeiro lugar, quem faz biscoitos antes de sair na cidade por uma semana? E em segundo lugar, para de se preocupar. Estamos de férias e primavera. Vamos entrar logo no ônibus e esquecer os nossos problemas. Acapulco! Lá vamos nós! E estamos nesse ônibus há nove horas. Quando é que vamos chegar em Acapulco? E o céu, chegamos. Jadinho, você tem que relaxar. Confie em mim pelo menos uma vez na vida. Xerife. Cadê a praia? Vou perguntar para esse cara. Com licença, pode me dizer onde é a praia? A praia? Acapulco. Acapulco? Mas aqui não é Acapulco. Aqui é TACAPULCO. Espera! Espera! Não, não se preocupe. O ônibus vai voltar. Daqui a uma semana. Ai, meu Deus. O que foi? Eu deixei meu Babyliss ligado. Babyliss? Você nem tem cabelo. É para o meu rabo. Ah, às vezes eu esqueço de desligar e tá escrito bem claro do lado. Nano, deixa ligado. E tá ligado. Pode provocar um incêndio. Está me deixando deprimido, Gaguinho. Agora, escuta. Podemos estar no meio do nada. Mas essas férias de primavera vão ser épicas. Temos que fazer alguma coisa louca. Tá, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, já sei. E se nós prendermos um milhão de balões naquele burro ali e assistirmos ele sair voando? Onde vamos conseguir um milhão de balões? Tá, bem pensado. Já sei. Podemos passar melado em volta dele e depois colar um monte de jornal. E onde vamos conseguir o milhão de balões? E os jornais? É muito fácil ser a pessoa que mostra os problemas. Precisa a pessoa que mostra as soluções. Ah, eu não consigo pensar. Tá quente demais. Já sei. Eu não sei se é uma boa ideia, não, hein? Gaguinho, correr pelado é uma das brincadeiras das férias de primavera. A gente vai mesmo fazer isso? Ah, nós vamos fazer isso, sim. Eu vou contar até três. Um, dois, três! Mas qual é o problema com essas pessoas? Não perceberam? Estamos correndo nus! Nós estamos totalmente pelados! Presos? Por andarmos pelados? São férias de primavera! É isso que todos fazem! Acho que devemos ter feito alguma coisa com aquele... A CIDADE NO BRASIL